Oi pessoal, estou gravando esse vídeo para responder uma pergunta que fizeram no meu stories, se Deus é um universal. Eu respondi lá na semana passada, mas eu acho que seria melhor desenvolver um pouco mais esse assunto e não fazer aqui por vídeo. Então, uma resposta bem breve. Se por universal a gente entende isso que a tradição filosófica chama de universal, esses conceitos que a gente usa para o nosso pensamento, por exemplo, o gênero animal, que vale para todos os animais, ou então uma tradição platônica, vamos falar das formas inteligíveis, a forma inteligível da árvore, a forma inteligível do ser humano, Deus não é, obviamente, um universal. Mas, para a filosofia antiga e medieval, para a teologia também, dos antigos e medievais, Deus não é um ente concreto como os entes concretos desse mundo são. Então, a gente não pode falar de Deus assim como a gente fala das outras coisas. Tem um ser humano aqui, tem uma mesa aqui, tem uma árvore aqui, tudo entes concretos. Deus não pode ser, para a filosofia antiga e medieval, um ente ao lado de outros entes. Por um simples motivo, se Deus é um ente ao lado de outros entes, por mais que seja um ente perfeito, onisciente, onipotente, onipresente, etc., ele não vai ser a explicação metafísica última para a realidade. Quando a gente começa a pensar em Deus como um ente concreto, aquele velho argumento de fórum de internet de ateu, ele vale. A gente fala assim, Deus, a gente tem que postular a existência de Deus porque é preciso uma explicação de por que existe o mundo, existem as coisas desse mundo. E aí, no fórum de internet, o ateu vai e fala assim, mas quem criou Deus? E se Deus é um ente ao lado de outros entes, por mais que seja um ente perfeitíssimo, como muitos falam, esse argumento é válido. Por que esse ente chamado Deus vai ser a explicação última? O que significa isso, de um modo mais profundo? O primeiro princípio, ele deve ser metafisicamente diferente das coisas das quais ele é causa. E esse, para mim, é um dos grandes problemas da filosofia moderna e contemporânea a respeito de Deus. Boa parte dos filósofos modernos e alguma parte dos filósofos contemporâneos, principalmente no meio da filosofia analítica, quando vão falar de Deus, falam de Deus como se fosse esse ente perfeitíssimo. Uma coisa que eu costumo dizer para os meus alunos quando eu vou falar dessa questão, tem uma bobagem, mas isso ajuda a entender. Tem esse filme, Rambo 3, que o mentor do Rambo, o coronel Troutman, ele é preso numa fortaleza do Afeganistão. É interessante esse filme, inclusive porque os talibãs ajudam o Rambo na luta contra os soviéticos, bem uma coisa dos anos 80. E aí o Rambo vai atrás do coronel Troutman, do mentor dele, para resgatar ele e vai sozinho. Então ele vai sozinho nessa fortaleza soviética no meio do Afeganistão. E aí quando os soviéticos descobrem que está indo um camarada sozinho resgatar o coronel Troutman, os soviéticos falam, mas quem que esse sujeito acha que é? Uma pessoa sozinha contra tantos soldados armados. Ele acha que é Deus? E aí essas frases de efeito de filme de Hollywood, o coronel Troutman preso, ele ri e fala assim, não, Deus teria piedade. E eu acho que essa imagem é interessante, porque esse Deus da filosofia moderna, ele é tipo um Rambo que tem piedade. Ou seja, ele é um ente, onipotente, onipresente, onisciente, mas isso tudo Rambo lá no Rambo 3 é, praticamente. E ele tem piedade também, então ele é bom também. Mas é assim, o que Deus é nós conseguimos entender porque ele não é essencialmente diferente dos outros entes. Ele só está num nível superior. Isso tudo começa lá na Idade Média com o Duns Scotos, quando ele, para poder fazer uma ciência da metafísica, ele para de pensar o ser de um modo analógico, como se fazia até Santo Tomás de Aquino, e começa a pensar no ser de um modo unívoco. E ele divide entre ser infinito e ser finito, mas tudo é ser, tudo dá para entender. Enquanto até São Tomás de Aquino, esse ser infinito que é Deus, era tido como algo incompreensível pela mente humana, que nós poderíamos compreender de alguma maneira muito precária apenas por analogia. A gente vê as coisas desse mundo criadas aqui, a gente sabe que Deus, de algum modo, vai ser parecido com essas coisas, mas também vai ser bastante diferente delas. E daí a importância, até Santo Tomás de Aquino, disso que, a partir do pseudo de ônibus europagita, século VI d.C., a gente vai chamar de teologia negativa. ou seja, as afirmações que a gente faz sobre o que Deus é, elas têm que ser contrabalanceadas por afirmações que falam o que Deus não é. Então, se a gente fala assim, Deus é bom, mas Ele não é bom, igual uma pessoa boa, igual o Gandhi, sei lá. Isso que Deus é, que a gente fala que é bom, é parecido com isso que a gente chama de bom, que a gente vê nos entes criados. Mas também é uma coisa muito diferente. A gente, na verdade, a gente não sabe o que significa a bondade de Deus plenamente. A gente só faz analogias. Essa era a visão, até Santo Tomás de Aquino. Depois disso, com o Donos Escotos, começa a pensar nessa univocidade do ser, e principalmente parte do Guilherme de Ockham, lá no fim da filosofia medieval, nessa escolástica tardia, com a revolução nominalista que ele consagra, ele vai falar assim, tudo que existe nesse mundo são entes. Nesse mundo, assim, tudo que existe são entes. Coisas concretas que a gente pode apontar. E aí isso vai valer para uma árvore, para um ser humano, para um animal, para Deus. Mas isso traz muitos problemas filosóficos, teológicos. Esse ateísmo filosófico contemporâneo, ele é fruto dessa visão de Deus como um ente. Então, para dar alguns exemplos, nesses coisas de fórum de ateu também, é engraçado, mas para a gente ver como as pessoas estão pensando sobre Deus. Um outro argumento para o ateísmo é falar assim, olha, tudo bem, eu posso não poder provar que Deus não existe, mas eu também não posso provar que o monstro do espaguete voador, o pessoal fala isso, não existe. Ou eu não posso provar que Papai Noel não existe. Ou por que eu vou acreditar em Deus e não em Zeus. Então, esses argumentos, eles funcionariam até se Deus fosse um ente ao lado de outros entes. Porque Zeus, se Zeus existisse, ele seria esse Deus, você pode apontar e tal. O espaguete voador é a mesma coisa. O Papai Noel é a mesma coisa. Então, esse argumento, ele valeria. E se a gente quiser falar como o Heidegger também, de ontoteologia, ou seja, para explicar o ser, a gente postula um ente perfeitíssimo. Mas esse ente perfeitíssimo, para a gente entender ele, a gente tem que entender o ser. Então, esse ente perfeitíssimo não vai ser o conceito último que explica todos, a realidade última que explica todas as realidades. Vai ser um conceito, que para a gente entender, a gente tem que entender o conceito de ser. Então, tem vários problemas. O problema do mal mesmo, o que é o problema do mal? É falar assim, olha, se Deus é bom e todo poderoso, por que o mal existe? O pressuposto desse argumento é que a gente entende o que significa a bondade de Deus. O que a gente está falando é o seguinte, se Deus fosse bom como eu sou bom, não ia deixar existir essa realidade que são os seres humanos, que são esses seres sujeitos a sofrimentos assim. Mas a verdade é que, para a filosofia e a teologia antiga e medieval, a gente não entende a bondade de Deus. É uma coisa que a inteligência humana não pode abarcar. Então, a gente não pode saber o que Deus poderia ou não fazer. Porque na nossa mente a gente não tem a visão do todo, a gente não sabe o que é Deus. As nossas afirmações sobre Deus, por exemplo, que Deus é bom, Deus de fato é bom porque Ele é a causa do ser e Ele que traz perfeição a todos os entes. Mas a gente não sabe o que significa isso, porque a gente tem a experiência da bondade sempre parcial dos entes criados. Então, essa filósofa e teóloga contemporânea, que se chama Marilyn Adams, ela usou essa expressão do Heidegger, ela fala de erro ontoteológico, para falar dessa visão que pensa em Deus como um ente, mesmo que seja um ente perfeitíssimo. Qual que é a visão, como eu falei, dos antigos e medievais? Você pega até no paganismo, no neoplatonismo, por exemplo, Plotino, ou pega depois autores cristãos como Agostinho, mas principalmente o Dionísio Eropagita e chegando até em São Tomás de Aquino. É isso, Deus é o absoluto, Ele é o princípio último da realidade, o fundamento do ser. São Tomás vai falar que Ele é o ato de ser subsistente e que Ele não é um ente. O Dionísio Eropagita vai ser bem claro, ele fala assim, como Deus é a causa de todas as coisas, Ele não pode ser nenhuma dessas coisas, e nem semelhante a essas coisas. A gente não sabe o que é essa realidade que tira do nada todas as outras realidades. Tudo que a gente conhece são entes que são parte dessa realidade. A gente não sabe o que é esse princípio metafísico último. E é por isso que todos esses autores tinham em alta conta isso, a teologia negativa. São Tomás fala na suma que de Deus a gente só pode saber o que Ele não é. Que nenhum ser humano pode alcançar a essência de Deus nesta vida. No céu, através da visão beatífica, que é um dom de Deus, a gente pode alcançar Deus naquilo que Ele é. Mas nenhum ente criado por si mesmo, ele pode alcançar, entender, abarcar o que é esse Criador de todas as coisas. Um Deus que cabe na minha inteligência não é o Deus real. Isso é óbvio. Quer dizer, isso era óbvio até o Guilherme de Oca. E depois o pessoal parece que esqueceu. Na filosofia analítica contemporânea, tem autores que até pensam que Deus tem que estar sujeito ao tempo. Eles não entendem nem a noção de eternidade. Por que eles não entendem a noção de eternidade? Porque a gente não tem tão claramente a experiência de eternidade. Nós somos seres temporais. Para a gente ter experiência da eternidade, a gente precisa de fazer um caminho filosófico muito complicado para a gente ter um pouquinho dessa experiência. Inclusive, não muito. Então, esses autores analíticos, o que eles não entendem, eles não colocam nas teorias. Mas é lógico que as realidades mais fundamentais são realidades que a gente vai captar uma parte, então não é o agnosticismo total, mas que vão ser muito maiores do que a inteligência finita humana. Então, esse erro ontoteológico é uma híbris típica da modernidade, que é reduzir todas as realidades a objetos. Esse problema da objetualização de todas as coisas. E aí Deus cai nisso. E como eu falei, por exemplo, por que eu posso provar, eu posso afirmar que Deus, o princípio de todas as coisas existem, mas eu não posso afirmar que Thor existe, que Zeus existe, que o monstro espaguete voador existe. A questão é a seguinte, como eu falei, Zeus, ele é um deus, ou seja, um ente concreto, poderosíssimo, muito superior aos seres humanos, mas ele não é o princípio fundamental, absoluto da realidade. Na teogonia de Exíldo, um princípio assim nem aparece. A primeira coisa que Exíldo escreve no seu poema é primeiro surgiu o caos, ou seja, ele fala aquilo que por primeiro surgiu. Ele não se coloca nesse poema a questão de qual era o primeiro princípio, aquilo que estava no início, por primeiro, no princípio, por primeiro no princípio, que é a origem de todas as coisas. Não é uma questão que ele se coloca. Na Grécia, no paganismo grego, quem vai se colocar essa questão são os filósofos. E de um modo muito claro, especialmente os filósofos neoplatônicos. Mas, então, não dá para provar, filosoficamente, a existência de um ente concreto. Um ente concreto, a gente tem a experiência dele. Como é que eu sei que essa árvore aqui que está atrás existe? Porque eu estou vendo ela. Como é que eu sei que uma pessoa existe? Porque eu conheci ela. Como é que a gente poderia provar que Zeus existe? Se Zeus aparecesse para alguém, estava provado. E se provasse que não era fraude, estava provado. Então, entes concretos, a gente tem que ter essa experiência empírica deles para a gente falar que eles existem ou não. Ou se a gente não tem experiência empírica, pelo menos a experiência dos efeitos. dos efeitos. Então, por exemplo, eu não tenho experiência empírica do meu tataravô, mas eu sei que o meu tataravô existe porque ele precisa existir para eu ter nascido. E todo mundo fala que o nome dele é tal e conhece ele desse jeito. Então, essa é a evidência. Mas, o princípio absoluto da realidade, ou seja, Deus, ele pode ser provado metafisicamente. Por quê? Porque ele não é um ente concreto. Ele é esse princípio metafísico que é necessário para a gente explicar essa realidade que a gente percebe que é contingente. Ele é o absoluto que torna inteligível o relativo. Ele é o necessário que torna inteligível o contingente, que são as coisas desse mundo. Os entes concretos todos são contingentes. Então, é por isso que quando a gente... Se Deus fosse um ente, um ente todo poderoso, ele não poderia ser esse ser necessário, esse absoluto que explica todas as coisas. Ou seja, essa realidade que cria todas as coisas, ela tem que estar para além de todas as coisas. Ela não pode ser um ente. Ela tem que estar para além disso. E ela deve ser absolutamente simples, porque toda multiplicidade implica em contingência. Aí é difícil de explicar isso, mas é uma coisa que se a gente pensa a respeito, dá até para entender. Toda multiplicidade ela requer uma unidade anterior. Então, Deus metafisicamente ele é absolutamente simples. Então, Plotino fala isso, por isso que ele chama esse princípio de um. São Tomás fala isso quando ele apresenta cinco vias na suma. A primeira coisa que ele faz depois é mostrar como que esse Deus que é provado pelas cinco vias, ele deve ser absolutamente simples, porque ele é um ato puro. E até vamos pegar uma coisa assim bem distante da filosofia ocidental. Vamos pegar o Vedanta de Vaita que ele fala em não-dualidade. Um teólogo que eu acho muito interessante, não concordo com tudo que ele fala, mas eu acho ele muito interessante, que é o David Bentley Hart. Ele tem um livro que se chama Experiência de Deus e ele fala isso, que o Deus de Santo Tomás de Aquino está mais próximo do Deus do Vedanta de Vaita do que do Deus de Descartes ou da filosofia moderna e contemporânea que entende Deus como um ente. Porque eles sabem que Deus é um princípio metafísico superior para além do ente que a inteligência humana não consegue captar a não ser por analogia e que é absolutamente simples. Ele não é marcado pela multiplicidade que caracteriza todos os entes dessa realidade, todos os entes criados. Então, pessoal, é por isso que Deus não é um universal, porque o universal é uma coisa do pensamento. E Deus é o princípio do pensamento também, o princípio das formas inteligíveis também. Mas Deus também não é um ente concreto semelhante a outros entes concretos. E eu acho que é isso que estavam me perguntando. Se Deus é um ente concreto ou se ele é uma outra coisa. E aí a pessoa usou esse termo universal aí, porque tinha que escrever rapidamente nas perguntas, mas não é um universal, de forma nenhuma. Mas tampouco é um ente concreto ao lado dos outros entes concretos. Como São Tomás de Aquino dizia, de Deus a gente só pode falar aquilo que ele não é. Ou a gente pode entender ele através do espelho desse mundo, filosoficamente a gente pode começar a entender que esse mundo é como se fosse um espelho que na sua multiplicidade revela de um modo múltiplo a simplicidade da perfeição divina. Ou Plotino dizia existe um terceiro modo de conhecimento de Deus que é o caminho místico.